P.K., Colômbia, mas esse Puga... Viado, como assim Puga matou o terceiro setor? Esse cara não tem quem aguenta, vai tomar no cu desse cara, ele matou todo mundo. Toda hora vem alguém aqui na chat e fala que foi essa porra desse Puga que matou. Desgraça? Fazer alguém a contar, vou comprar um shit, shit, vou pagar um shit, vou chitar pra matar esse cara, pô, mano no cu. Ninguém gosta desse cara não, o cara joga pro PVP, o Deus do João, ele criou o PVP aqui. Ai, ai. Fiz certeza que aqui inventou o rolo, bugado. Ah!